O que é o Senhor? O que é o Senhor? Vem, vem Bate o pé Bate palmas Mexe com a cabeça A rodadinha A dançadinha O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Tudo que tem fogo Lobo Senhor Lobo Senhor Vem comigo agora Bate o pé Bate o pé Bate palmas Mexe com a cabeça A rodadinha A dançadinha Vem comigo Vem, vem Vem, vem Bate o pé Bate o pé Bate palmas Bate palmas Mexe com a cabeça A rodadinha A dançadinha Vem, vem Vem comigo agora Vem, vem Bate o pé Bate o pé Bate palmas Bate palmas Mexe com a cabeça Mexe com a cabeça A rodadinha A dançadinha